Olha, se você pesquisou por como tratar a rinite naturalmente, eu quero dizer que você já está em um excelente caminho. Agora, nesse vídeo, eu quero falar mais sobre tratar não apenas os sintomas, mas sim as causas. Vamos tratar, na verdade, os sintomas e as causas, e aí fica tudo ok, certo? Porque tem hora que dá aquela dor de cabeça e você já resolve o tratamento para os sintomas de forma natural. Bom, já que eu falei de dor de cabeça, a rinite, ela causa dor de cabeça, mas essa rinite, ela pode também se transformar em sinusite. A sinusite, ela pode ser aquela comum, que dá dor de cabeça, mas também ela pode se desenvolver, pode piorar e se tornar aí uma sinusite bacteriana. Que aí é que você tem sintomas mais fortes, mais pesados, até tontura, por exemplo. Você fica sem força, tem gente que chega até a desmaiar, isso aí pode acontecer. Porque pega aqui essa área toda inflamada e com as bactérias agindo, então é uma bagunça danada. Bom, para tratar dor de cabeça, você pode utilizar, por exemplo, para aliviar o sintoma da rinite, você pode utilizar o gengibre. Você pode mastigar ele no meio da comida, você pode ralar ele bastante ou picar em pedaços bem pequenos, colocar na comida, comer, né? Colocar no feijão, você pode comer, vai ficar com aspecto assim mais de apimentado, né? Mas você também pode colocar em algum suco, suco de laranja com o gengibre, pode colocar no suco verde. Então, ele serve tanto para receitas salgadas, como também para receitas doces, geladas, frias, para receitas quentes e receitas geladas. O gengibre, ele é interessante que ele age como antialérgico, né? Vai aliviar sua dor de cabeça e se você tiver dor de garganta, um dos melhores recursos que existem é utilizar o gengibre. Tem gente que, tem local, né? Que vende até bala de gengibre e etc. Tem gente que vende bala de gengibre com própolis, né? E é excelente para dor na garganta, dor de cabeça, né? Outro recurso que você pode utilizar também é o óleo de copaíba. O óleo de copaíba, quando você... Você tem que... Ele vem no vidrinho, você pode pingar, né? Você pode pingar ele diretamente na boca, umas oito gotas, três vezes ao dia ali. E na hora você já vai sentir um efeito aqui, um alivio da dor de cabeça, um certo efeito aqui, né? No nariz, nessa parte do gosto e também a garganta. E ele é excelente também para dor de garganta. O que mais você pode utilizar? Deixa eu ver aqui. O hortelã e a pimenta, ele também é excelente para dor de cabeça. Você pode fazer ele inchar, pode utilizar o extrato dele. Tinha que ver se tinha aqui o extrato dele, tem aqui em algum lugar. E ele é muito bom para alergia, ele é muito forte como antialérgico. Você pode tomar várias vezes ao dia. Você é natural, então não tem risco, né? Vai aliviar a dor de cabeça e também a questão alérgica. Você pode tomar ele, o extrato, você pinga 20, 30, 30 gotas em um copo d'água, né? E você pode fazer isso três vezes ao dia. Vai aliviar bastante. Então, eu já iniciei esse vídeo aqui, já te dando uma dica, né? De como tratar naturalmente a dor de cabeça. Só que um tratamento que não vai apenas esconder os sintomas. Ele vai também ajudar a tratar ali. Ele vai tratar realmente, né? Porque se você estiver com dor de cabeça e tomar apenas de pirona, pode até aliviar um pouco a sua dor de cabeça, mas a inflamação vai continuar lá. Então, você tem que utilizar gengibre, óleo de copaíba, hortelã, pra poder desinflamar isso aí e ir cortando a alergia, o processo inflamatório também. Então, outro recurso interessante que você pode utilizar é a erva baleeira. Ela é um anti-inflamatório muito bom. E na sinusite, na rinite, você tem que utilizar um anti-inflamatório, mas natural. Pelo amor de Deus, não vai utilizar a nemesurida, aqueles remédios não. Porque eles vão destruir o seu corpo, o fígado e vão diminuir ainda mais a sua imunidade. Porque tudo que a gente come, a gente engole, na verdade, a gente não vai comer remédio, né? Lógico. Mas os remédios que você utiliza vão passar pelos órgãos do seu corpo, pelo fígado, né? E vão impactar no intestino. Só que tem uma coisa, a rinite, a sinusite, ela tá muito ligada ao intestino. Não, peraí. A rinite e a sinusite estão muito ligadas à imunidade. E cerca de 70% da nossa imunidade está no intestino delgado. Então, tudo isso influencia, né? Tudo que a gente come, os remédios que a gente toma, eles influenciam na nossa imunidade. Então, se você utiliza remédios alopáticos, ou seja, de farmácia, né? Primeiro, que não existe remédio que cure a rinite, né? Ou que trate a rinite. A sinusite, a gente tem até os antibióticos, né? Que, inclusive, eu recomendo que quando nada dá certo, você tá com uma sinusite bacteriana, dor de cabeça sempre volta, você tá com tontura. Aí, sim, é interessante procurar o médico, tomar antibiótico, né? No meu método, inclusive, eu já ensino a você a como se recuperar do antibiótico. Porque o antibiótico, ele vem, ele vai destruir sua imunidade. Vai te deixar mais propício a ter novas crises de rinite, virar sinusite novamente, ou virar outro tipo de doença. Então, você tem que saber ali dosar, né? Vai ter hora que você vai realmente precisar de tomar um antibiótico, vai, mas você tem que se recuperar daquilo. Repor tudo aquilo que você perdeu pra voltar a sua imunidade estar forte, mais forte, né? E você não ter tanta alergia. Sinusite bacteriana é sinal de uma imunidade funcionando de modo ruim. É um sinal de imunidade biose intestinal, né? Porque no intestino, a imunidade da gente tá lá no, quer ver? Micro... Porque no intestino a gente tem as bactérias boas e ruins. Então, é... O que eu tava falando? Não, sério, eu de vez em quando dou umas... Perda de memória, uns brancos, né? Plenamente. Mas... O que eu quero que você entenda é o seguinte. Trate a sua imunidade também. Não trate apenas os sintomas. É importante você estar no caminho certo de procurar o natural, porque é a melhor opção. Se você vai pro sintético, você vai só prejudicar a sua imunidade, só diminuir ela e ter cada vez mais crises. E eu tenho certeza que você... Ou acontece com você, ou com algum conhecido seu, que toma remédio e os remédios já não estão resolvendo mais. Mas com o tratamento natural, ele é muito multidisciplinar. Ele vai tratar uma coisa, mas vai tratar outra coisa também. Vai ajudar o seu organismo a funcionar em homeostase, ou seja, em equilíbrio, do jeito que deve estar, e vai te proteger. Ele só vai aumentar a sua imunidade. Todo tratamento, chá, coisa natural que você utiliza, ele contribui para aumentar a sua imunidade e para fortalecer o organismo, para lutar contra as bactérias. Tá certo? Eu tenho um método bem bacana de como você pode tratar a sua rinite de forma natural. Eu tenho orientações, vários módulos ali, e você pode ter o acesso imediato. Vou deixar o link aqui na descrição. Você clica, faz o cadastro, já inicia agora mesmo esse tratamento natural. Então, lá eu vou te ensinar a tratar a causa da rinite e também vai te ajudar a tratar a causa da sinusite. Certo? E aí você vai ter cada vez menos alergias, menos problemas, crises alérgicas, crises de sinusite também. Então, você vai aprender ali o passo a passo de como realmente você, em casa, eliminar a rinite da sua vida para você poder voltar a viver normal, com saúde, e na qualidade de vida. A rinite, ela atrapalha a gente demais, demais, demais. Limita muita gente. E só quem tem rinite, sinusite, que sabe, sabe como que é ruim. Vou encerrar o vídeo por aqui. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, tá certo? Curta esse vídeo. E eu quero dizer mais uma coisa. O meu método, ele não é só essas dicas que eu passei no início, que só vão aliviar os sintomas ali. Eles são melhores que remédios de farmácia? São que eles vão estar aliviando a sua dor de cabeça, a sua alergia, de forma saudável, natural, sem te prejudicar, né? E é a melhor escolha da sua vida. Porque aí você vai tratar de um jeito que vai ir diminuindo, que volte novamente aquele problema. Só que, no meu método, você vai aprender como tratar a raiz do problema, né? Aquilo que te causa rinite, aquilo que te causa sinusite. De modo fácil, simples. Eu gosto de ser bem objetivo, tá certo? Então, é uma oportunidade que você tem aí de mudar de vida, de até mesmo economizar dinheiro, né? Porque você vai tratar a causa, vai entender melhor a rinite, sinusite, vai tratar a causa, né? E vai parar de ficar, assim, entupindo de remédios alopáticos, de ficar prejudicando a sua saúde. Tá certo? Abraços, até mais. Abraços, até mais.